Continue de pé. E agora, com o Espírito Santo, estenda as suas mãos para o nosso irmão. Vamos pedir para que ele seja a boca de profeta nessa noite, para nós. Rezemos por ele. Reclama o teu Espírito, Senhor. Ronaldo, vem aqui um pouquinho, Ronaldo. Que ele seja a tua voz, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. É uma alegria, meu irmão, ter você conosco hoje. É uma grande alegria, meus irmãos. Vamos receber o nosso irmão com a salva de palmas. Ei, glória a Deus. Amém. Vamos permanecer um pouquinho em pé. E nós vamos acolher as relíquias do Santos Luiz e Zélia Martã. E também da sua filha, Santa Terezinha, do Menino Jesus. Que é uma bênção especial para a nossa noite hoje. E nenhum. E nenhum. Que nenhuma família comece em qualquer derrepente. Que nenhuma família termine por falta de amor. Que o casal seja um para o outro de corpo e de mente. E que nada no mundo separe um casal sonhador. Que marido e família se abriguem debaixo da ponte. Que ninguém interfira no lar e na vida dos dois. Que ninguém nos obrigue a viver sem nenhum horizonte. Que eles vivam do ontem, do hoje, em função de um depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa a força que brota do amor. A minha também Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Vamos sentar, boa noite Mais uma vez Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Bem, sou Ítalo Fasanella Fundador da Comunidade Sagrada Família Comunidade Sagrada Família está aqui pertinho da paróquia Nós estamos aqui em cima Na rua Gama Lobo Bem pertinho aqui No quarteirão ali da Santa Paulina Estamos nesse imóvel Há quase três anos Mas a comunidade tem 28 anos de fundação 28 anos e meio Nascemos aqui No Ipiranga Com o carisma Ser Família Comunidade Amor Segundo o projeto de Deus Sendo o rosto da Sagrada Família no mundo E a nossa missão Evangelizar E resgatar e resgatar a família Eu sou casado com a Rosana Minha esposa está Está aqui Há quase 34 anos Agora em janeiro Serão 34 anos de matrimônio Temos seis filhos Quatro na terra Dois no céu Nós perdemos dois durante a gravidez Vida humana Hoje a discussão Aí do aborto Está Cada vez mais Acirrada E é vida humana Desde a concepção Temos uma grávida aqui Desde a concepção Então Quando vem o bebê Final de dezembro Só que ela não vai se tornar mãe No final de dezembro Ela já se tornou mãe Desde a concepção Ela se tornou mãe Sem saber Depois que ela descobriu Que ela se tornou mãe Na concepção É assim com todos nós Mãe e pai também Obviamente Nossos dois filhos mais velhos São casados São consagrados Na comunidade Sagrada Família Assim também como Nosso genro Nos deram os grandes Presentes da nossa vida Que são nossos netinhos Miguel hoje com Cinco anos Antonella com quatro O Guilherme com dois Infelizmente esse ano Perdemos três Também durante a gravidez A nossa nora Juliana Perdeu duas gravidezes E a nossa filha Perdeu uma gravidez Perdeu um menino Uma menina Não sabíamos Não sabemos né E também Para compensar isso tudo Deus vem Com a sua graça E a Regina está grávida De gêmeos Então vem dois Ali para fevereiro Então serão O sétimo E o oitavo Né Para a glória De Deus Além da Rosana Estamos aqui Com a A Sandra E a minha filhada Ela deve estar Lá no fundo né A Tereza Né Também Sandra Consagrada Na nossa comunidade Intercedendo por nós Hoje É Antes de entrar Nesse tema Mas Dentro do nosso Do nosso assunto Para explicar Para vocês O que nós temos Hoje aqui Né É Depois Ao final As relíquias Permanecem um pouco Eu sei que o Ambon Está atrapalhando um pouco Né Talvez Bom também não adianta Tirar ele daqui Para lá Porque Vai atrapalhar Outras pessoas Né Mas Depois vocês Têm condições De vir aqui O que nós temos aqui As relíquias De Santa Terezinha E dos pais dela O Santos Luiz e Zélia Martã Que foram canonizados Em 2015 Primeiro casal Na história da igreja A ser canonizados Juntos É Trouxemos Terezinha Hoje Porque também É O tema Pede A família Presente Aqui Né A santidade Na família As três relíquias Né Porque aqui nós temos Um pedacinho do corpo De Luiz De Zélia E aqui de Terezinha São de primeiro grau E a igreja nos ensina Que quando nós temos As relíquias dos santos No nosso meio Nós temos Uma presença Especial Diferenciada Deles No nosso meio Não é Apenas Uma imagem Uma fotografia Uma estampa Né Não É uma presença Diferenciada Então hoje Luiz Zélia E Terezinha Estão Conosco De um modo Especial Duas curiosidades Neste relicário Relicário central Que nós Ganhamos Do santuário De Lisier Aqui nós temos A réplica Da borda De um relógio Que Luiz Martã Fez Ele era Relogioeiro Joalheiro Ele fez E deu de presente Para Terezinha Quando ela fez A sua primeira comunhão Com 11 anos de idade Nessa foto Ela está com 4 anos 4, 4 anos e meio Mais ou menos A idade Que ela perdeu A mãe E no verso Da relíquia Depois vocês vão Poder conferir Nós temos A réplica De uma medalha Que Luiz Martã Fez Ele era Relogioeiro E joalheiro Ele fez uma medalha Com o casal bíblico Tobias E Sara Luiz gostava muito Do livro de Tobias Que conta Uma história De família De matrimônio E aqui então Tem a réplica Desta medalha A medalha Original Está num pequeno Museu Anexo A casa Natal De Santa Terezinha Em Alençon E O relógio Original Está Na casa Onde Luiz Morou Com as suas filhas Depois que ficou Viúvo Em Lisier Eu já falo Um pouquinho Destas Cidades Mas antes De entrar Em alguns detalhes Mais Da vida De Luiz Gizéria Porque o tema Hoje A santidade Na família A gente Precisa Falar Sobre a santidade O que é A santidade E precisamos E precisamos Falar Sobre A vontade De Deus A vontade De Deus Deve prevalecer Na nossa vida Ao menos Na vida Daqueles que amam A Deus E Daqueles Que querem Caminhar Segundo Os seus Mandamentos Cantamos Agora há pouco Senhor Eu quero Obedecer A Tua Voz Eu quero Obedecer Eu quero Fazer A Tua Vontade E quando a gente Olha a vida Dos santos A gente Percebe Que existia De uma forma Em comum Em todos Os santos Uma única Preocupação A preocupação De fazer A vontade De Deus A única Preocupação Que tem Na vida Do santo É fazer A vontade De Deus E se nós Estamos aqui Hoje Nesse grupo De oração É porque Também Estamos Procurando Fazer A vontade De Deus Mas muitas Vezes Nós nos Perguntamos Senhor Qual é A Tua Vontade Qual é A Tua Vontade Que nós Rezamos No Pai Nosso Pai Seja feita A Tua Vontade Assim na Terra Como ela Já é Feita No céu Mas qual É a Vontade De Deus Para as Nossas Vidas Porque Na nossa Cabeça No nosso Coração Nós temos Muitas Vozes As As Nossas Vozes As Vozes Dos Outros Do Mundo Do Maligno E a Voz De Deus Nesse Meio Todo Que Voz Que nós Vamos Obedecer Como que nós Vamos Identificar A voz De Deus Para Poder Fazer A sua Vontade Primeiro Eu recordo As passagens Do evangelho Onde Jesus Vai dizer Que ele É o Pastor E as Ovelhas Do seu Rebanho Reconhecem A sua Voz Por que Que as Ovelhas Reconhecem A voz Do pastor Porque tem Intimidade Com ele Porque Permanecem No seu Rebanho Algumas Pessoas Hoje Talvez Eu esteja Vendo Pela Primeira Vez E se Você Falar Comigo É a Primeira Vez Que eu Vou Ouvir A sua Voz E se Eu Virasse De Costa E você Falasse Alguma Coisa Eu Não Ia Saber Quem É Que está Falando Agora Se Eu Não Estiver Vendo E a Rosana Falar Lá Trás Eu Vou Reconhecer Que a Voz Da Min Esposo Central Dos Um Dos Meus Netos Ou Alguns Dos Filhos Da Comunidade Por Que? Porque Existe Convivência Existe Intimidade Então Quando Nós Temos Intimidade Com O Senhor Nós Reconhecemos A Voz Dele Esse É Um Dos Primeiros Passos Para Nós Fazermos A Vontade De Deus Mas Aí A Pergunta Permanece Qual É A Vontade De Deus Então São Paulo De Uma Maneira Muito Simples E Direta Ele Vai Dizer O que É a Vontade De Deus Na Primeira Tessalonicenses Capítulo 4 Os Versículos 3 e 7 Apenas Primeira Tessalonicenses 4 4 4 4 3 e 7 Esta É A Vontade De Deus De São Paulo A Vossa Santificação 1 Versículo São São Paulo Já Deu A Resposta Que Talvez A Gente Estivesse Procurando A Vida Inteira Qual É A Tua Vontade Santa Esta É A Vontade De Deus A Vossa Santificação Pois Deus Não Nos Chamou Para Impureza Mas Para A Santidade Então Agora Nós Já Sabemos Qual É A Vontade De Deus A Nossa Santificação Para Aqueles Que São Casados Quem É Casado Aqui Levanta A Mão Solteiros Viúvos Tem Viúvos Aqui Tem 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 Eu Sei Que Tem Um Casal De Noivos Que Bom Louvado Seja Deus Bem Fresquinho Acabaram De Noivar Louvados Bendito Seja Deus Deus Abençoe O Caminho De Vocês Juliana E Renato Não Sei se Tem Também Alguém Encalhado Aqui Mas A Palavra De Deus É Para Todos Mas Especificamente Para Os Casados E Aqueles Que Tem A vocação Ao matrimônio São Paulo Vai dizer Na primeira carta Os coríntios Capítulo 7 Versículo 14 Primeira coríntios 7 14 Porque o marido Que não tem a fé É santificado Por sua mulher Assim como A mulher Que não tem a fé É santificada Pelo marido Que recebeu A fé Aqui São Paulo Mostra Mostra Esta missão Que nós Acolhemos E recebemos No matrimônio Através do sacramento Do matrimônio Santificar Um Ao outro Renato E Juliana Vão se casar Na igreja Logo logo Se Deus quiser Tudo vai dar certo E aí vocês vão Prometer Fidelidade Até que a morte Os separe Mas Nesse momento Vocês estarão Recebendo a missão Que um dia eu e a Rosana Recebemos A Val e o Nôde Receberam também E cada um de nós Que somos casados A santificação Um do outro Porque nós Não nos pertencemos A Rosana não é minha Eu não sou dela Nós somos de Deus E eu preciso Devolver a Rosana A Deus Santa Ela tem uma missão Um pouquinho mais difícil Ela precisa me devolver A Deus Santo Eu peguei a parte Mais fácil Devolver a Rosana Santa Para Deus É tarefa fácil Agora a tarefa dela Fica um pouquinho Mais difícil Então vocês rezem Por ela Mas essa é a nossa missão Santificar Um ao outro No matrimônio E santificar os filhos E devolver os filhos A Deus Também Santificados E em cada Estado de vida Nós somos chamados A santidade Essa é a vontade De Deus A vossa Santificação E uma última Palavra bíblica Eu entro Depois Especificamente Na vida De Luiz Isélia Hebreus Capítulo 12 Versículo 14 O autor de Hebreus Vai dizer assim Buscai A paz E a santidade Com todos Buscai A paz E a santidade Com todos Sem A qual Ninguém Pode ver A Deus A paz A paz E a santidade A ele usa O singular Sem a qual Ou seja Ele se refere A última Que ele falou A santidade Sem a qual Ninguém Vê A Deus Sem santidade Ninguém Vê A Deus Então é necessário Buscar A santidade Em nossas vidas E quando É que nós Vamos ver A Deus É agora É daqui a pouco Não Não sabemos Quando Deus Nos chamar Esperamos Ver a Deus É a chamada Visão Beatífica São Santo Agostinho São Tomás De Aquino Dizem isso A visão Beatífica Visão Dos bem Aventurados É poder Ver Deus Face A face Mas quem É que vai Poder Ver Deus Face A face Hebreus Nos deu a resposta Sem santidade Não se pode Ver A Deus Então é necessário Buscar A santidade Nessa vida Porque Eu costumo Dizê-la Na comunidade Para A eternidade Todo mundo Vai Não fica Preocupado Se você vai Ou não vai Para a eternidade Todo mundo Vai para a eternidade Porque a vida Não termina aqui A gente sabe disso O problema A questão A questão é Qual endereço Na eternidade Que nós vamos Existe um endereço Superior E um endereço Inferior Que são Eternos É uma condição Eterna Então nós temos que nos preocupar com isso Durante a nossa vida Qual o endereço Que nós vamos Eternidade Todo mundo Vai Agora É para a vida Eterna Ou para a morte Eterna Se é para a vida Eterna Que nós queremos São Paulo Nos deu o caminho Essa é a vontade De Deus A vossa Santificação E Hebreus vai dizer Que sem santidade Ninguém vê a Deus Então nós só temos Essa opção Como vai dizer Nosso querido Monsenhor Jonas Zabib Ou santo Ou Nada Ou santo Ou nada E os santos Escolheram Serem santos Os santos Escolheram Serem santos E por causa Desse desejo De santidade Que estava No coração São de Luiz E no coração De Zélia Eles são Do século XIX Viveram ali Naquela região Chamada Normandia Na França É Noroeste Da França Mais ou menos Tanto Lisier Como Alençon São duas cidades Que ficam A 190 quilômetros De Paris E entre elas Tem uma distância De 90 quilômetros Alençon É a terra Em que Luiz e Zélia Se conheceram Em que nasceram Seus filhos Em que nasceu Santa Teresinha E Lisier É a terra Onde Luiz Já disse isso Viúvo Foi morar Com as suas filhas Eu tive a graça De voltar Sábado agora Eu estava lá Em Lisier E Alençon Pude visitar novamente A casa deles O lugar onde eles estiveram É É Rezei Na cama De Luiz e Zélia Não pude postar As fotos Porque ali Todos os peregrinos Não entram Naquele quarto Eu tive esse privilégio Essa graça Então Publicamente Pelo menos por enquanto Não posso Postar essa foto Mas estive ali Rezei por todos Que acompanharam Essa peregrinação Rezei por todos Que pediram Oração Rezo por todos Que também Recebem a graça Da visita Das relíquias E Ali a gente pode Quase que tocar Desde a primeira vez Que eu entrei Naquela casa Com a Rosana A gente sente Que aquelas paredes Aquela casa Aqueles móveis Tudo está Impregnado Da santidade Que foi vivida Naquele lar Por esse casal E também Por suas filhas É algo Inexplicável Por quê? Porque eles deixaram Uma marca De santidade Nos lugares Onde eles passaram De um modo especial A casa O lar Onde eles viveram Como família Onde eles viveram Como família Esse desejo Esse desejo De santidade De Luiz E Zélia Era um desejo Antigo O desejo De santidade No coração Dos santos E aqui no coração De Luiz E Zélia E também podemos dizer No coração De Teresinha É um desejo De céu O desejo De céu É o desejo De santidade Mas que Sobretudo É um desejo De Deus Não é só Simplesmente Um desejo De santidade Ou um desejo De céu Não Ele precisa ser Acompanhado De um desejo De Deus E é o que eles tinham No coração deles Um profundo Desejo de Deus Porque amavam A Deus Porque sabiam Que Deus Os amava Eles fizeram A experiência Do amor De Deus E porque eles Sabiam Que Deus Os amava A resposta Que eles Poderiam dar A Deus Ao seu amor É a santidade Papa Francisco Ele vai dizer O rosto Mais belo Da igreja É a santidade Naquele documento Recente Que ele escreveu Gaudete Etesultate A santidade É o rosto Mais belo Da igreja E Luís e Zélia Tinham esse desejo Mas eles viveram No século XIX O século XIX Tinha Uma mentalidade Uma mentalidade Que vinha Dos séculos Anteriores Que mentalidade Era essa Quem queria Ser santo Se tornava O que? O que vocês acham? Oi? É Sacerdote Freira Religioso Religiosa Quem queria Ser santo Ia pro convento E o resto? Eu costumo dizer Ficava condenado Ao matrimônio Que quem queria Ser santo Ia se tornar Padre É o freira Eles não diziam Isso Mas eu cheguei A essa conclusão E o resto? Hoje não Hoje a igreja Principalmente A partir de João Paulo II O desejo De canonizar Pessoas casadas Luís e Zélia Por causa Da mentalidade Da sua época O que eles fizeram? Queremos ser santos Amamos a Deus Então Procuraram Entrar na vida Religiosa Luís tentou Zélia tentou E Não foram aceitos Porque Deus Tinha outros Planos Para eles Hoje Na rede social Eu postei Estou postando O restante Das fotos Postei O portão Das filhas Da caridade Lá em Alençon Onde Zélia Foi Bater Porque ela Queria entrar Para a vida Religiosa Mas ali A superiora Disse Não, você Não tem cara De freira Não Então fechou A porta Só que Daquele portão Você olha Alguns metros Para frente Tem uma ponte E foi a ponte Onde Luís e Zélia Se encontraram Pela primeira vez Porque Luís Também foi rejeitado Não permitiram Que ele entrasse Na vida religiosa Deus tinha Outros planos Luís e Zélia Não se conheciam Moravam na mesma Cidade Zélia morava Com seus pais Numa Numa casa Num bairro E Luís Morava Num outro bairro Do outro lado Do rio Tem um rio Que cruza aquela cidade Com seus pais Não muito longe Tudo muito perto Mas eles não se conheciam A mãe de Luís Conheceu Zélia Por causa do curso Do ponto de Alençon Zélia foi rendeira Ela aprendeu o ponto de Alençon Um curso bastante longo E ali Zélia conheceu a mãe A tradição Não tem nada escrito Mas a tradição Sugere que Pode ser que a mãe De Luís Tenha comentado Sobre uma moça Que ela conheceu No curso de renda Então Provavelmente Ela deve ter comentado Com Luís Mas o fato é Luís e Zélia Não se conheciam E numa Primavera De 1858 Era abril De 1858 Na ponte Chamada Ponte São Leonardo Hoje conhecida Como ponte do encontro De um lado Vinha Zélia Do outro lado Vinha Luís E eles se cruzaram Pela primeira vez E quando eles se cruzaram Uma voz No coração de Zélia Disse Para ela Foi ele Que eu Preparei Para você Foi ele Que eu preparei Para você E dali Três meses Eles estavam Se casando Nessa igreja Que está aqui No banner A igreja A basílica Nossa senhora De Alençon Aqui eles se casaram A meia noite Do dia Doze Para treze de julho De 1858 Teresinha foi batizada Nessa igreja Todos os outros filhos Foram batizados Numa outra igreja Que era A primeira igreja Paroquial deles Porque eles foram Morar Na casa onde Luís Morava com os seus pais E que inclusive Haviam acolhido Um sobrinho Com nove anos de idade Que ficou morando Com eles Até dezesseis Porque esse sobrinho Perdeu os pais Muito cedo Perdeu pai e a mãe Esse sobrinho Chama-se Adolf Lerich E ele é Bisavô Do padre Thierry Que hoje É o reitor Do santuário De Alençon Tive a graça De ficar hospedado Na casa dele Agora Essa semana passada Ele veio ao Brasil Visitou a nossa comunidade Voltará Se tudo der certo No próximo ano Com a urna Com as relíquias De Luís e Zélia Para visitar Alguns lugares No Brasil E ali eles viveram Nessa casa Onde funcionava No térreo A relojoaria Os filhos Foram nascendo A casa ficou pequena Zélia herdou A casa dos seus pais Depois da morte Dos seus pais Então eles se transferem Para a casa Que hoje é conhecida Casa Natal De Santa Teresinha Do menino Jesus Que foi lá Que ela nasceu A única que nasceu Naquela casa Ela nasceu No mesmo quarto Em que Zélia Depois Morreu Quando Teresinha Tinha quatro anos e meio Morreu de câncer De mama E essa casa Então Ela está lá Preservada É possível Visitar essa casa Conhecer essa casa Ao lado tem uma capela Dedicada A Santa Teresinha Que vai completar Agora Em 2025 Cem anos Que foi bem próximo Ali da Da canonização De Santa Teresinha Quando que vem Cem anos Da Da beatificação De Santa Teresinha 150 anos Do nascimento Dela E 2025 Cem anos Da canonização De Santa Teresinha E ali então Naquela casa Eles viveram Como família Com os filhos Eles tiveram nove filhos Porém Perderam quatro Muito novinhos Dois meninos Duas meninas Três Com menos de um ano De idade E Helena Que morreu Com cinco anos De idade Quanta dor No coração Desses pais Se pra um pai Enterrar Um filho É uma dor Que rasga o coração O resto da vida A Sandra está aqui Há quantos meses Sandra? Quanto? Seis meses Estivemos junto Com a Sandra Enterrando O Tomás Com quatro anos De idade Luiz e Zélia Enterraram Quatro filhos Aí a gente já tem A dimensão Do sofrimento Zélia morre De câncer De mama Zélia morre De câncer De mama Luiz Teve problemas Mentais Chegou a ficar Internado Três anos E três meses Num sanatório Um hospital Muito próximo De onde viveu No mosteiro Da visitação A Leônia A filha difícil Que está com o processo De beatificação Já em andamento Já é serva de Deus E logo logo Vai ser Proclamada Venerável A filha difícil Vai para os altares E depois Luiz Com quase 71 anos Morre Numa propriedade Do seu cunhado Chamado Lamousse Tive a graça De visitar No meu último dia Na sexta-feira Eu estive lá Amanhã Ou hoje Provavelmente Fiquem atentos Que eu vou postar Fotos Os vídeos Isso é muito É muito interessante É muito tocante Você Estar ali No lugar Já no quarto Onde Zélia morreu E neste lugar Em que Luiz morreu Daqui deste lugar Ele Partiu Para o céu Aqui foi o lugar Em que ele Passou Para a eternidade É uma graça Muito grande Mas eles viveram Mesmo em meio Aos sofrimentos Vejam As enfermidades A perda dos filhos Dos pais Atravessaram Um período De guerra A guerra franco-prussiana 1870 1871 Zélia Nas suas cartas Relata Os sofrimentos Da guerra Os 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 prussianos Invadiram A França Invadiram Alençon As famílias Foram obrigadas A acolher A hospedar Soldados Inimigos Nas suas casas Luiz e Zélia Foram obrigadas A hospedar Nove soldados Na sua casa Soldados Inimigos Soldados Inimigos Então vejam As dificuldades Do pós-guerra Nós estamos vivendo Aí Tem uma guerra Lá do outro lado Do mundo Que está afetando Muito A Europa E de uma certa Forma Outros lugares Está aí Estamos sofrendo Mas nós não estamos Vendo de perto Os horrores da guerra Eles viram Eles viram Eles viram Esses sofrimentos Todos Porém O desejo Deles O desejo Deles Era a santidade As filhas Teresinha E todas as outras Foram as primeiras A testemunhar Essa santidade Eu costumo dizer Que foram As primeiras A canonizar Luiz e Zélia Teresinha vai dizer Assim Eu nasci Numa terra santa Reconhecendo Reconhecendo a santidade Dos seus pais Eu nasci Numa terra santa Ou aquela outra Frase famosa De Teresinha O bom Deus Deu-me paz Mais dignos Do céu Do que da terra Reconhecendo A santidade Que eles Viveram Eu tive uma experiência Em Lisier Em 2008 Com Teresinha Ela disse assim No meu coração Quando eu estava Fazendo discernimento Para acolhê-los Como baluartes Da nossa comunidade O que nós fizemos Oficialmente Em 2009 Luiz, Zélia E Teresinha Mas em 2008 Ela me disse assim No coração Minha santidade É fruto De uma família santa Ensinem as famílias A serem santas E peçam ajuda Aos meus pais Aí eu já não tive Mais dúvida Acolhemos eles Como baluartes Em 2009 Em 2010 Ganhamos As primeiras relíquias Hoje As relíquias De Luiz, Zélia Estão em todas as casas Da comunidade Sagrada Família Aqui no Ipiranga Essa aqui fica Exposta aqui Junto da Capela do Santíssimo Na nossa comunidade Primeiro sábado do mês Temos lá O louvor em família Quem quiser conhecer Fazer uma visita Às 18 horas Primeiro sábado do mês E o terceiro sábado do mês No mesmo horário Nós temos uma adoração Para as famílias Famílias adoradoras Então ali temos Essas relíquias Na casa de Santos Na missão de Santos Na missão de Assis De São José do Rio Preto E também temos Um casal Da comunidade Em Presidente Prudente Temos Uma viúva E um casal Em Na arquidiocese De Vitória Inclusive esse casal A viúva É nossa cofundadora E esse casal É o Zózimo E a Maristela O Zózimo é irmão Do Padre Zé Augusto Que virá aqui O Padre Zé Augusto Chega aqui E no mesmo dia Estou saindo Para a Canção Nova Para o Congresso Nacional Das Novas Comunidades Não vamos nos cruzar Infelizmente Deixe o nosso Grande abraço Para ele Ele vai estar aqui Pregando E nós estaremos Lá na Canção Nova Nos preparando Para o Congresso Das Novas Comunidades Então estão lá Em Vitória Temos ali As relíquias De Luiz e Zélia E também Um outro casal Da comunidade Em Paudalho Vizinho do Recife Também fazendo um trabalho Naquela diocese Diocese de Nazaré da Mata Com Luiz e Zélia Martã Então é um trabalho Uma missão Da nossa comunidade É levar Essa graça Da vida E da espiritualidade Luiz e Zélia Que vão dizer Com a sua vida Para nós Que é possível A santidade Na família Assim como eles viveram Como que eles viveram Na família Viveram a santidade No cotidiano Quando você pega Os livros Que falam Sobre a vida De Luiz e Zélia Você não vai encontrar Alguém que foi Martirizado Alguém que foi Perseguido Alguém que foi Decapitado Alguém que foi Crucificado De cabeça Para baixo Alguém que foi Escalpelado Enfim Você não vai Encontrar isso Na vida De Luiz e Zélia O que que você vai Encontrar Na vida De Luiz e Zélia Nos livros Que falam Sobre a vida Deles Você vai Encontrar A vida De uma Família A vida De uma Família Uma família Que colocou Deus Em primeiro Lugar Era o grande Lema Da família Martã Era Deus O primeiro A ser servido Deus estava Acima De tudo Na vida Deles Deus O primeiro A ser servido E assim Eles foram Construindo A espiritualidade Espiritualidade É uma forma De você Se relacionar Com Deus E a forma De eles se relacionarem Com Deus Hoje A gente Identifica Principalmente Três elementos Que nós podemos Dizer Desse tripé Que sustentava A vida Espiritual De Luiz e Zélia Martã Sobre tudo isso Deus o primeiro A ser servido Então nós temos A soberania De Deus Nós temos A confiança Na providência E o abandono A vontade divina Vejam A vontade de Deus Lembram? Fazer a vontade De Deus Então Soberania De Deus Confiança Na providência Providência Não é só Questão material E financeira Providência É tudo Tudo que Deus Providencia Para nós É providência De Deus Deus é pai E sabe O que seus filhos Precisam Então A confiança Na providência E o abandono A sua vontade Assim como Zélia Numa das suas cartas Vai escrever E Luiz também Para suas filhas Minhas queridas Filhinhas O mais importante Nessa vida É fazer Fazer a vontade De Deus Fazer a vontade De Deus Abandonar-se Nas mãos De Deus Fizemos o que Podia ser feito E nos abandonamos A vontade De Deus Nos abandonamos Nas mãos De Deus Eles Nesta vida Familiar Nesta vida De matrimônio Trazendo No coração Luiz Ele costumava Dizer assim Eu tenho uma meta Um objetivo Na minha vida E esse objetivo É amar A Deus Sobre todas As coisas E Zélia Vai escrever Também Numa das suas cartas Eu quero ser santa Eu quero ser santa Veja Teresinha escreveu Não quero ser santa Pela Metade Aprendeu Com a mãe Eu quero ser santa Aprendeu Com o pai Quero amar a Deus Sobre todas As coisas As filhas Foram seguindo Por esse caminho Eu quero ser santa E aí então Viveram No dia A dia Da vida De casal Da vida De família A busca Da santidade A busca Da vontade De Deus Como que eles Alimentavam Este desejo De céu De santidade De Deus Essa espiritualidade A eucaristia Todos os dias Então a missa Das cinco e meia Da manhã Todos os dias Todos os dias A eucaristia A oração De ação De graças E de bênção Antes De todas As refeições Na casa Dos martã Não se come Antes De rezar Sempre Agradecer A Deus A providência Daquele Alimento Depois do jantar A família Se reunia Em torno Da imagem Conhecida 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 como Nossa senhora Do sorriso Aquela imagem Que sorriu Para a Teresinha Quando ela Tinha dez anos E foi curada Instantaneamente De uma enfermidade Que os médicos Não conseguiam curar Nossa senhora Do sorriso A família Ele se reunia Ali Aos pés Daquela imagem Para rezar O terço Para meditar As palavras Do evangelho Para ler Livros De espiritualidade Para ler Trecho De livros De vida De santos Então a família Se alimentava Desta forma A eucaristia O terço A devoção A São José A devoção A santos As santas Leituras Então isso tudo Alimentava A participação Na paróquia Domingo Estavam lá Na missa Quando tinham As solenidades A tarde Eles voltavam Para as vésperas Solenes Mas também Tinha o tempo Reservado Para a família Depois do cantar Também tinha Um momento Do lazer Em família No domingo Os passeios Da tarde Eram sempre Feitos em família Então havia O equilíbrio Na família Marta Entre O trabalho Deus A família O lazer O tempo Para a educação Dos filhos Que aliás É É É um primor A educação Que Luiz e Zélia Deram Para os seus filhos Eles No início Do matrimônio Fizeram Um pacto Fizeram Um acordo De viverem Em plena Castidade Em total Castidade Por causa Daquela mentalidade Que eu disse Para vocês Eles queriam ser santos Então Queriam manter-se Puros Sem ter Queriam manter-se Puros Sem ter Relação Sexual Mas Ajudados Por um Confessor Depois de dez Meses Eles consumaram O matrimônio E perceberam Que aquele Desejo De santidade Que eles Traziam No coração Deles Era possível Viver Plenamente Como um Casal E como Família Então Eles Dizem Para nós Por isso Que a gente Costuma dizer A santidade De Luiz e Zélia É uma santidade Profética Por quê? Porque Eles mostram Com a vida Eles testemunham Com a vida Deles Que é possível Ser santo Como casado É possível Ser santo Na família É possível A santidade Na família E a santidade Em família É possível Porque nós Temos esse Testemunho Nessa Nessa Família E aí então Eles começaram A ter os filhos E Zélia vai dizer Queremos ter muitos Filhos E educá-los Para o céu Já temos cinco E não desistimos De ter outros Quatro ou cinco Filhos Esse era o segredo Educativo De Luiz e Zélia Educar Para o céu Educar Para o céu Não é educar Crianças Alienadas Não É educar Os filhos Nos valores Da palavra De Deus Nos valores Cristãos Que é o que Falta hoje Na nossa sociedade Nós temos Uma crise De valores De valores Cristãos Por que Nós temos Corrupção Porque as pessoas Perderam Os valores Da verdade E da honestidade E se entregaram A mentira E a corrupção Mas quando Nós educamos Nesses valores Nós estamos Educando Para o Céu Estamos educando Para o céu Esse era o segredo De Luiz e Zélia Terezinha vai dizer Assim Eu tenho a felicidade De ter os pais Incomparáveis Que nos cercaram Com os mesmos cuidados E as mesmas Ternuras Ela chama de Pais Incomparáveis Ora ela vai dizer Sobre o seu pai Meu pai Incomparável Minha mãe Incomparável Porque nos educaram Com ternura Com amor Na verdade Nos valores Evangélicos Alimentava também A vida De Luiz e Zélia Entre eles O casal Uma relação De amizade Eu costumo dizer Se possível A amizade Deve vir Antes Do namoro Eu e a Rosana Vivemos isso Com a graça de Deus Éramos muito amigos Ainda Obviamente Somos E temos que ter Num no outro Os melhores amigos A Rosana É minha melhor amiga Eu sou o melhor amigo dela Se não for assim Quem será Quem vai ser O meu melhor amigo Quem vai ser A melhor amiga dela Alguém que a gente Conhece na internet Quantos Adulterios Nascem Numas Numa mensagem De whatsapp Ou qualquer outra coisa Então a gente Precisa cultivar Amizade Existia Uma amizade Muito sólida Entre Luiz e Zélia Carinho Respeito União Havia também O sentimento De saudades Por exemplo Na carta Número 1 Do livro Das cartas Que Zélia escreveu Para o seu irmão Ela vai dizer assim Sobre Luiz Sou sempre Muito feliz Com ele Ele torna Minha vida Bem doce É um homem Santo Meu marido Desejo Um igual Para todas As mulheres É um homem Santo Meu marido Desejo Um Igual Para todas As mulheres Ele torna Minha vida Bem doce Olha que bonito Isto E nós maridos Será que estamos tornando A vida das nossas esposas Mais doce Ou mais amarga E as esposas Poderiam também Escrever Da mesma forma Os maridos Poderiam escrever Da mesma forma A minha esposa É uma santa mulher O meu esposo É um santo homem Numa carta Que Luiz Escreve Para Zélia Na classificação Está aqui Carta Dois bis Ele Ele vai dizer Ele estava Numa viagem Luiz costumava Viajar muito Ou a peregrinação Ou a trabalho Muitas vezes Ele ia a Paris Elevar encomendas Comprar material Porque teve um momento Em que ele precisou Vender A relogioaria Vendeu para esse sobrinho Dele que morou Com eles O Adolf Lerich Que se tornou O bisavô Do padre Thierry Para poder ajudar Zélia No ponto De Alençon Aquela empresa Familiar Que ela abriu Com a irmã dela Depois a irmã dela Foi para o convento No mosteiro Da visitação E Zélia Até quase Praticamente O final da vida Trabalhou Com o ponto De Alençon E Luiz Então Vendeu a relogioaria E foi ajudar Zélia Na empresa Dela Então ele fazia Muitas viagens Numa dessas viagens Ele vai dizer Assim Querida amiga Começa o tratamento Dessa forma Querida amiga Só poderei chegar Alençon Segunda-feira O tempo Me parece Longo Tarda-me Estar Junto De ti Tarda-me O tempo Me parece Longo E ele vai terminar A carta Dizendo assim Abraço Todas Vós De coração Esperando A felicidade De ser reunido A vós Teu marido E verdadeiro amigo Que te ama Por toda A vida Teu marido E verdadeiro Olha o tratamento Entre eles Ou Uma carta Também Luiz estava viajando A carta 108 Zélia Escreve Para Luiz Ela começa a carta Assim Meu caro Luiz Ou seja Meu querido Luiz E ela então Obviamente Não vou ler a carta toda Mas somente Esse trecho Em que ela 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 vai dizer Algo Parecido Com o que Luiz Disse naquela Outra carta Tarda-me Muito Estar perto De ti Meu querido Luiz Eu te amo De todo Meu coração E sinto Redobrar Ainda mais Minha afeição Pela privação Que sinto De tua presença Para mim Seria impossível Viver Afastada De ti Eu te abraço Como Te amo Bonito Bonito Assim A gente tem Em algumas cartas Uma noção De como era O tratamento O relacionamento Deles As filhas Testemunham Qual era O tratamento Que recebiam Dos pais Então Vejam Existia Um clima De amor Um clima De amor Nessa família Vejam O nosso carisma Família Ser família Comunidade De amor Isso é uma definição Do Vaticano II E de João Paulo II A família É uma comunidade De pessoas Que se amam Então aqui Na família Martã Nós temos Esse testemunho Que tiveram As suas dificuldades Como eu já disse Para vocês Tiveram Uma filha Difícil Leônia Zélia Numa carta Ela vai escrever Assim Eu não sei mais O que fazer Com essa menina Leônia Era terrível Tentou entrar Várias vezes Na vida religiosa Estava no colégio A tia Mandou ela embora Que nem a tia Aguentava mais A tia Que era religiosa Entra e sai Entra e sai E depois Definitivamente Entrou Entrou Para o convento O mosteiro Da visitação De Cã É a 60 quilômetros De Lisier Fica bem próximo Do hospital Onde Luiz Ficou internado E viveu Uma vida De santidade No ano Da canonização De Luiz Zélia 2015 Foi aberto O processo De canonização Da filha Difícil Leônia Fizeram a exumação E o corpo dela Está intacto O corpo dela Está colocado Hoje na capela Estava na cripta Agora está na capela Não está visível Não está lá Num túmulo Num lugar especial Aguardando aí O processo De beatificação E canonização Já tem milagres Sendo Analisados Mas vejam Luiz Luiz Sempre O tratamento Dela Que muitos De nós Esperam Para alguns Dos nossos Filhos Vai acontecer Com a graça De Deus Vai acontecer Porque Luiz e Zélia Plantaram A boa semente No coração De Leônia E rezavam E confiavam E ela teve Uma grande Transformação E vejam É a próxima Filha que vai Para os altares Leônia Será logo logo Declarada Venerável E em seguida E em seguida Tendo um milagre Comprovado Vai ser beatificada E depois Canonizada Imagina Junto Com a sua irmã E com os seus pais A santidade Vivida Na família O que Teresinha Disse no meu coração Minha santidade É fruto De uma Família Santa Minha santidade É fruto De uma Família Santa Então vejam Meus irmãos Além Dessas questões Espirituais A missa Em primeiro lugar Luiz Era Adorador Noturno Ele participava Das adorações Noturnas A vida Sacramental Daquela família A oração Em família Depois deles Colocarem Os filhos As filhas Para dormir Ainda Tinham Um tempinho Para rezar Juntos O casal Sem contar Obviamente Numa palestra Não dá Para a gente Trazer Todos os elementos Mas A generosidade Desse casal O quanto Que eles ajudavam Os pobres Os necessitados Que vinham Bater na sua porta Que eles encontravam Na rua Luiz sempre tinha As moedas No seu bolso Dava para Teresinha Para Teresinha Entregar a esmola Para ela fazer A experiência Para as filhas Fazerem A experiência Da caridade Trazia Ele encontrava Na rua Trazia para casa As filhas escrevem Isso Quantas e quantas Vezes nós vimos Nossos pais Trazerem os mendigos Para casa Para dar um prato De sopa quente Uma roupa limpa Um sapato novo E ainda quando Iam embora Deixavam dinheiro Com eles Se não tivesse Onde morar Luiz fazia Todos os esforços Possíveis Para Conseguir Um lugar Para acolher Essas pessoas Então eles Eram No dizer Das filhas Nossos pais Eram Extremamente Generosos Nossos pais Eram Generosíssimos Então a generosidade De coração Aquele que busca A Deus Aquele que busca A santidade Tem um coração Generoso Tem um coração Generoso Não mede Esforços Para A sua Generosidade Então eles Se tornam Quando a igreja Os canoniza A igreja Mostra Que Esse casal É Um modelo De vida Cristã Para os casais E para as famílias Modelo E qual era o modelo Para eles? A Sagrada Família De Nazaré Eles eram muito devotos De José E Maria E José e Maria A Sagrada Família Eram O modelo O modelo Onde eles Se espelhavam Então quando nós Olhamos para Luís e Zélia Nós Encontramos A Sagrada Família Nós Encontramos José E Maria Então não precisamos Ter preocupação De ter Uma devoção A Luís e Zélia E deixar José e Maria De lado Eles não ficarão De lado Porque eles não vão deixar Quanto mais a gente Se aproxima De Luís e Zélia Mais eles Nos aproximam Da família De Nazaré A família De Jesus Antes de vocês Terem A oportunidade De vir Aqui próximo Das relíquias Fazer a sua Veneração A sua oração Convido vocês A ficarem em pé E vamos fazer A oração De Luís e Zélia Que está na novena Da família Apresentando a eles As nossas intenções No final Da oração Faremos um pequeno Instante De silêncio Para que você Possa colocar A sua Intenção Quantas e quantas Graças Nós já vimos Na vida De muitas pessoas Através da intercessão Deles Da novena Da oração Da presença Das relíquias Muitas Muitas graças Milagres Então nós vamos Colocar a nossa Intenção particular Mas junto com Luís e Zélia Hoje Nós também queremos Fazer Um pedido especial Um clamor Pelo Brasil Pelas eleições Para que Deus Livre O Brasil Do comunismo Do socialismo E de qualquer Outra vertente Que venha Do marxismo Que não traz Os valores cristãos Que Luís e Zélia Que também Na época deles Tiveram Que Luís Principalmente No círculo social Eles combatiam O comunismo Hoje Eles se intercedem Por nós Que eles intercedam Pelo nosso Brasil Então olhando Aqui para as relíquias Depois nós vamos Poder Nos aproximar Fazer essa veneração E essa oração Ainda que seja Um momento breve Nesse momento De oração E depois ainda As relíquias Permanecem um pouco Aqui Para quem quiser Fazer alguma Alguma fotografia Alguma coisa assim Fica à vontade Santos Luís e Zélia Martã Após sentirem O desejo Da vida religiosa Escutastes O chamado Do Senhor A vocação matrimonial Vós que sois Pais Incomparáveis Como nos fala A vossa filha Santa Teresinha Do menino Jesus Felizes Pais De Leônia A serva de Deus Irmã De São Francisco Tereza De Maria Paulina E Celina Transplantadas Sobre a montanha Do Carmelo E de outras Quatro crianças Retiradas Da vossa Afeição Em tenra Idade Helena José João Batista E Melanie Tereza Rendestes glória A Deus Com vosso humilde Paciente trabalho Com vosso compromisso Junto aos pobres Com a vossa vida Familiar Na qual Reinava A alegria De amar E de sentir-se Amados Vivestes Concretamente Vossa vida Cotidiana Através Das alegrias E das penas Da existência Amai-nos Como vossos Vossos próprios Filhos Com o vosso Coração de pai E o vosso Coração de mãe Porque sois Amigos de Deus Atendei Nossa oração E nosso pedido E intercedeis Em nosso favor Junto a Deus Pai Por Jesus Cristo Nosso Senhor Na graça Do Espírito Santo Amém Santos Luiz Isélia Martã Rogai por nós Santa Terezinha Do Menino Jesus E da Santa Face Rogai por nós Então vocês podem vir Pode vir de dois em dois Dar espaço para todo mundo aqui Um pequeno momento de veneração Faça sua oração Deixe para o final do grupo As fotos Depois vocês podem voltar para cá Fazer foto Foto do relógio Foto da medalha Foto das relíquias Fica à vontade Tá bom? Enquanto nós vamos cantando Quem poderá nos separar do amor de Deus Nada nem ninguém poderá Pode fazer uma fila dois a dois Por favor Aproveita esse momento de graça especial Aproveita esse momento de graça especial É a minha família Eu protejo a minha família Eu rezo por ela A maior vitória que podemos conquistar É ser família do céu aqui na terra Eu protejo a minha família Eu rezo por ela A maior vitória que podemos conquistar É ser família do céu aqui na terra Vamos nos aproximando Quem poderá nos separar do amor de Deus Nada nem ninguém poderá Pois em Jesus somos mais que vencedores Ele por nós lutadores Ele por nós lutadores Ele por nós lutadores Nada nem ninguém poderá Nada nem ninguém poderá Pois em Jesus somos mais que vencedores Ele por nós lutadores Eu protejo a minha família Eu rezo por ela A maior vitória que podemos conquistar É ser família do céu aqui na terra Eu protejo a minha família Eu rezo por ela A maior vitória que podemos conquistar É ser família do céu aqui na terra Não vou desistir Nem desanimar A nossa aliança Foi consagrada no altar Não vou desistir Nem desanimar A nossa aliança Foi consagrada no altar Eu protejo a minha família Eu rezo por ela A maior vitória que podemos conquistar É ser família do céu aqui na terra Eu protejo a minha família Eu rezo por ela A maior vitória que podemos conquistar É ser família do céu aqui na terra Quem poderá Quem poderá Quem poderá Quem poderá nos separar do amor de Deus Nada nem ninguém poderá Pois em Jesus Pois em Jesus Somos mais que vencedores Ele por nós lutará Quem poderá nos separar do amor de Deus Nada nem ninguém poderá Nada nem ninguém poderá Pois em Jesus Somos mais que vencedores Ele por nós lutará Eu protejo a minha família Eu rezo por ela A maior vitória que podemos conquistar É ser família do céu aqui na terra Força povo de Deus Eu protejo a minha família Eu rezo por ela Eu rezo por ela A maior vitória A maior vitória que podemos conquistar É ser família do céu É ser família do céu aqui na terra E eu não vou desistir Proclama Não vou desistir Nem desanima A nossa aliança Foi consagrada no altar Não vou desistir Nem desanima A nossa aliança Foi consagrada no altar Eu protejo a minha família Eu rezo por ela A maior vitória que podemos conquistar É ser família do céu aqui na terra Eu protejo a minha família Eu rezo por ela A maior vitória que podemos conquistar É ser família do céu aqui na terra Não vou desistir Nem desanima A nossa aliança Foi consagrada no altar Não vou desistir Nem desanima A nossa aliança Foi consagrada no altar Eu protejo a minha família Eu rezo por ela A maior vitória que podemos conquistar É ser família do céu aqui na terra Eu protejo a minha família Eu rezo por ela A maior vitória que podemos conquistar É ser família do céu aqui na terra E assim nós podemos ir pedindo a essa intercessão de Luís e Zélia pelas nossas famílias pelas famílias que pediram nossas orações Por aquelas famílias que estão divididas As famílias que sofrem com as drogas Com os vícios todos Com o adultério Com a separação Com a violência doméstica Aqueles que estão desempregados Aqueles que passam problemas financeiros Aqueles que passam problemas de relacionamento Relacionamento marido e mulher Relacionamento pais e filhos Relacionamentos entre irmãos Entre membros da família Famílias que estão divididas Peçamos a intercessão de Luís e Zélia Para que as famílias abram seus corações Ao amor de Deus Para que as famílias abram seus corações A graça de Deus A graça que Deus quer derramar hoje Sobre cada um de nós Com a intercessão de Luís e Zélia Com a intercessão de Santa Teresinha A graça sobretudo queremos pedir para nós E nossas famílias A graça da santificação A graça da santidade A graça de viver a santidade no cotidiano Que Luís e Zélia nos ajudem A trilhar este caminho O caminho da santidade De buscar a santidade A vontade de Deus Cumprir a vontade de Deus Em nossas vidas Que a família comece Termine sabendo onde vai E que o homem carregue Nos ombros A graça de um pai Que a mulher seja um céu De ternura, conchego e calor E que os filhos conheçam A força que brota do amor Abençoa Senhor Vamos todo mundo, solta a voz Abençoa Senhor As famílias Amém Amém Abençoa Senhor A minha também Abençoa Senhor As famílias Amém 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 Abençoa Senhor A minha também Que marido e mulher Tenham força De amar sem medida Que ninguém vai dormir Sem pedir ou sem dar seu perdão Que as crianças Que as crianças Aprendam no colo O sentido da vida Que a família celebre A partilha do abraço E do pão Que marido e mulher Não se traiam Nem traiam seus filhos Que o ciúme Não mate a certeza Do amor Amém